O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu liminarmente o habeas corpus e manteve a prisão preventiva de Helene Figueiredo Lessa, acusada de tentar importar material bélico proibido em parceria com o marido, o policial reformado Rony Lessa, um dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. As autoridades aduaneiras apreenderam o material. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região indeferiu liminar em habeas corpus. No STJ, a defesa pretendia revogar a prisão preventiva e trancar a ação penal. Porém, o ministro Jorge Mussi afirmou que essas questões não podem ser examinadas no tribunal sob pena de indevida supressão de instância, pois ainda está pendente o julgamento de mérito do habeas corpus, impetrado no TRF2.